Olá, Rota Fluencer! Você que é atleta da fluência, que tá aí perseverando, firme forte pra Tietchan nessa live de esquenta da Black Insana. Na live de hoje, a Tietchan vai entregar pra vocês sete chances pra você sobreviver em viagens. Eu sei que assim, de todos os alunos, né, que caminham com a Tietchan na nota da fluência, os que foram, os que são, os que serão, eu entendo que um dos objetivos mais frequentes dos alunos é aprender inglês pra viajar. Porque muitos já pagaram mico, já passaram por sufoco em viagens. Conta pra Tietchan, você que tá chegando, conta pra mim se você já pagou mico, já passou sufoco em viagem, né? Escreve aí no comentário. Eu sei que muitos já passaram sufoco, pagaram mico, às vezes sonham em viajar pro exterior. Quando você compra o pacote, já começa a passar mal, pensando no que de pior pode acontecer, como é que você vai explicar se surgiu uma emergência, né? Ou você toda vez que vai viajar, tem que viajar pra alguém que fala inglês, porque você não consegue se comunicar, você não consegue falar inglês. Então, inglês é essencial pra quem quer viajar, e ao invés de ter uma viagem, né, do pesadelo, a viagem dos sonhos. Eu já tive uma vez na minha vida, uma viagem do pesadelo, e depois eu tive a viagem dos sonhos. E é isso que a Tietchan deseja pra você. Que você possa evoluir na sua jornada com o inglês, ganhar competência, e curtir todas as suas viagens pro exterior, que você tenha independência e autonomia. É lógico que em uma aula não é possível a Tietchan ensinar todos os chants, todas as expressões de todas as situações de viagem. Então, o que a Tietchan escolheu pra entregar pra você hoje aqui? A situação mais temida de todas, que é a situação no aeroporto, quando você tá passando pela imigração, que o officer cometa fazer pergunta pra você, né? O que você tá fazendo aqui? Quanto tempo você vai ficar? Onde você vai ficar? Entendeu? O que você faz da vida? Então, é isso que a Tietchan separou pra entregar pra vocês. São sete perguntas que você precisa ter na ponta da língua resposta pra passar de boa na lagoa na imigração. Combinado? Então, correm pra pegar seu caderninho e vem com a Tietchan, que é sucesso. Ok? Peguem caderninho e vão que vão. E deixa eu pegar a colocar uma aqui, que é pra não engasgar, não começar lá com a autonomia. Qual não é? Então, vamos lá. Bora! Então, a primeira pergunta que o officer vai fazer pra você pode ser que ele pergunte dessa maneira, né? May I see your passport and air ticket, please? Ó, may I see your passport and air ticket, please? A Tietchan colocou a pronúncia aqui. Né? Acho que eu vou fazer a live nessa tela desse jeito, que fica mais fácil de você ler, né? Ok? Então, ó, may I see your passport and air ticket, please? Pode ser que ele só fale assim, ó. Passport and air ticket, please. Mas, guarda, né? Ele vai falar como se fala nas chaves. Qual é a palavra chave aí? Passport. Air ticket, que é a passagem aérea. Tá? E aí, você pode falar pra ele assim, ó. Tá na sua mão? Você vai entregar pra ele? Você pode falar assim. Sure, here it is. Ou se você for pegar, você pode falar. Just a moment. I'll get it. I'll get it aí, ó. Vou pegar. Ó. Just a moment. I'll get it. Ô, teacher, eu vou ficar nervoso, eu não vou falar nada. Eu vou ficar mudo, eu vou botar a mão na bolsa, vou pegar, vou entregar pra ele. Ok. Mas, se você já tiver tido tempo pra treinar, você pode, sim, perfeitamente, falar isso pra ele. Just a moment. I'll get it. Vou pegar. Tá? Então, é isso que ele vai falar. Essa é a pergunta número um. May I see your passport and air ticket, please. Dá print na tela. Combinado? A segunda é... What's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? Qual é o motivo? Qual é o propósito da sua visita? Então, você precisa dizer pra quem é que você tá lá? A quem você veio, né? O que é que você tá fazendo lá naquele país? Por que é que você foi pra lá? Qual é o motivo da sua... Da sua viagem, da sua visita? Então, ele vai falar purpose. Purpose é propósito. Então, guarda essa palavra-chave. Purpose. Se você tiver negócio, você vai falar assim, ó. I'm here on business. Não é business. É business. Olha como que a Tisha colocou entre as barrinhas. I'm here on business. I'm here on business. Estou aqui a trabalho, tá? Se for de férias... I'm here on vacation. I'm here on vacation. Se você tiver lá pra uma conferência, né? Um congresso, uma palestra, uma reunião ou curso... Você vai escolher aí qual é a palavra aplicável à sua situação, ó. I'm here. Estou aqui. I'm here for a conference. I'm here for a lecture. I'm here for a meeting. I'm here for a course. Eu tô aqui pra um curso. Então, ó, teacher, eu tenho que decorar tudo isso? Não. Pensa na sua viagem. Geralmente, quando você viaja, você viaja de que... Qual é o motivo da sua viagem? É de férias. É a trabalho, né? Ou simplesmente, você pode falar... Here on business. Eu tô aqui a trabalho. Tá? Se for de uma viagem de trabalho mesmo, né? I'm here on vacation. Se você tiver aqui pra estudar, ó. I'm here to study. I'm here to study. Se você tá com um plano de fazer intercâmbio lá fora, essa é a frase que você tem que memorizar. Quando o officer perguntar pra você... What's the purpose of your visit? É isso que você vai falar pra ele. I'm here to study. Eu tô aqui pra estudar. Combinado? Beleza. Esses chunks, né? Que a teacher tá entregando mais uma vez. Ele também é uma fatia de um material. Teacher, você tem material pra tudo. Eu tenho material pra tudo. Por que que a teacher cria material pra tudo? Porque eu escuto os meus alunos amados. Então, toda vez que um aluno meu fala... Teacher! Puxa, seria tão legal que tivesse um material assim, ou um curso assado. Eu não me aguento, né? Eu não me aguento, né? Dar sinicutico na teacher e a teacher monta curso, monta material pra ajudar os meus alunos. Então, isso aqui é uma fatiazinha de algo maior, né? Porque numa viagem não tem só essa situação. Tem você fazendo compras, indo passear, assistindo um show, alugando um carro, trocando dinheiro na casa de câmbio, indo no restaurante, no hotel, fazendo check-in, fazendo check-out. São, assim, de material que a teacher já preparou, mais de 24. São 24 situações mais comuns numa situação de viagem. A teacher pegou um aqui que eu sei que é do início da sua viagem. E é uma das coisas que as pessoas mais têm medo. Passar pela imigração. Então, vamos que vão. Depois, o que que o officer vai perguntar pra você? Põe isso aqui e pergunte pra você isso aqui, ó. What do you do for a living? Ou, what do you do? What do you do? Ou, what do you do for a living? O que que você faz pra viver? Ou, ele pode perguntar, what's your job? Qual é o seu trabalho? E aí, você vai falar a sua profissão. Ok? No meu caso, eu falaria, I am a teacher. Ou, I'm an entrepreneur. Eu sou uma empreendedora, né? I'm a businesswoman. Eu sou empresária. Sou uma mulher de negócios. Eu poderia falar isso. Ô, teacher, eu não sei a minha profissão em inglês. Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo, né? Não estragar a aula aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. Vou dar uma dica. Vai dar certo, ó. Esse é um site chamado Lingui, tá? Lingui.pt. Então, o Lingui... To... Ah, já tô na tela maior, né? Ó, Lingui, tá? Lingui.pt. Não tá aparecendo o navegador aqui? Mas, é só você copiar essa escrita aqui. N-I-N-G-U-E-E.pt e dar enter. Ou, simplesmente, digita o Lingui no Google que vai aparecer. Esse é tipo um dicionário. Ele é um dicionário diferente. É um site diferente. Você coloca, sei lá, vou colocar aqui, ó. Arquiteto. Você coloca arquiteto, dá enter. Ele vai dizer aqui, ó. Como é que fala arquiteto? Tem as variações, ó. Arquiteto paisagista, arquiteto de soluções, arquiteto técnico. E aqui embaixo, ele mostra em todas as publicações que estão na rede, como que foi traduzida a palavra arquiteto. Olha que legal. Então, você consegue entender qual é a palavra, qual é o termo mais usado. Tá? Se você clicar aqui, ó. Você consegue ouvir. Arquiteto. Ouvir a pronúncia da palavra. Ok? Beleza. Valeu a dica. Então, guarda essa dica. Lingui. Ok? É a dica bônus dessa aula pra você. Pra você pesquisar o vocabulário que você não sabe. Tá? Vou fechar aqui. Voltei. Pronto. Então, depois, com calma, com tranquilidade, você vai lá no Lingui, ou vai na tia do Google mesmo, vai no Google Tradutor e coloca como é que fala. Eu gosto do Lingui pra esse tipo de pesquisa, porque ele vai colocar todos os artigos que tem na rede, né, que estão rodando na internet, com aquele termo. Então, fica mais fácil pra você entender que realmente é o termo que é usado. Tá? E aí, a tia colocou aqui, ó, I am a, ou I'm a, ou I'm a, ou I'm in. Se o som da sua profissão, o som inicial, começa com consoante, você vai usar I'm a. Se o som inicial começa com o som de vogal, I'm in. Então, por exemplo, se eu, no meu caso, I'm a teacher, porque o T tem som de consoante. Agora, se eu fosse arquiteto, I'm an architect, I'm an architect, porque o, o, né, o início da palavra architect, o som é de vogal. Beleza, tá certo? Então, depois, você vai lá no Lingui pra procurar como é que você fala a sua profissão, se você não sabe como falar, tá? Então, essa é a outra pergunta. What do you do? What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do? What's your job? Ok? What's your profession? What's your occupation? Alguma dessas ele vai falar, mas eu acho que ele vai perguntar essa aí. What do you do for a living? Tá? Depois, ele vai perguntar se é a sua primeira vez nesse país. Eu coloquei Vancouver aqui, né, no país ou na cidade, né? Eu coloquei escolhendo lugar, no lugar tal, pra onde você tá indo ali, tá? Ele vai perguntar assim, ó. Is this your first time in... Is this your first time in England? Is this your first time in Canada? Is this your first time in Vancouver? Is this your first time in Chicago? Is this your first time in New York? Sei lá. Ele vai falar o lugar, né? Pra onde você tá, onde você tá indo, onde você desembarcou. Ok? E aí, se for a sua primeira vez, você vai falar... Yes, it's my first time here. Sim, é a minha primeira vez aqui. Ô, Tidja, eu posso falar só assim? Pode. Mas vamos lá. Se você tiver tempo pra treinar, não vai ser muito legal você falar assim... Yes, it's my first time here. Vai ser top. Entendeu? Se você nunca esteve lá, você vai dizer... Não, se você já esteve, né? Se você já esteve, você vai dizer... No, I've been here before. Eu estive aqui antes. Então ele vai falar... Is this your first time here? Ô, is this your first time in tal lugar? Yes, it's my first time here. Yes, it is. Is this... Yes, it is. Ponto final. Ô, no. I've been here before, não. Eu já estive aqui antes. Ok? Então vamos lá. Ele vai falar desse jeito. What do you do for a living? What do you do for a living? Is this your first time in... Ou here? Here é aqui, né? Is this your first time here? Is this your first time in... E o nome do lugar? O nome do país? O nome da cidade? Are you traveling on your own? Are you traveling on your own? Você tá viajando sozinho? Are you traveling alone? Ó, alone é outro jeito de falar sozinho, né? Are you traveling alone? Are you traveling on your own? Se você estiver viajando acompanhado, você vai dizer... No. I'm traveling with... Eu tô viajando com... Com quem? My husband, meu marido, My wife, minha esposa, My family, minha família, sei lá, My... With co-workers, com colegas de trabalho, I'm traveling with my boss, tô viajando com meu chefe. Eu completei aqui, mas depois você vai buscar. Vai lá no Lingui ou vai lá na tia do Google pra você saber como é que você... Ah, tô viajando com amigos. I'm traveling with friends. Se você estiver viajando com alguém, tá? Se você estiver viajando sozinho, você vai falar... Yes, I am. Are you traveling on your own? Yes, I am. Não sei se sou. Ou yes. Acabou. Ponto final. Tá? Então vai anotando aí e depois você vai buscar a informação que a tia não colocou aqui porque cada caso é um caso. Eu não tenho como colocar... Essa live aqui ia ser uma live eterna, né? Essa aula ia ser uma aula eterna. Impossível, né? A tia ia colocar aqui todos os vocabulários, mas você pode procurar aquele que vai ser específico pra você. Ah, eu tô viajando com um grupo. Ó, I'm traveling with a guru. Tô viajando com um grupo. Então vai depender do que você quer falar. Ok? Beleza? Beleza? Quanto tempo? How long? Guarda essa palavra. How long? Ah. É, isso. How long? Eu ia falar outra coisa da situação anterior, né? Ele pode perguntar com quem você tá viajando. Who are you traveling with? Se ele falar who e with, who é quem? Então você já sabe. A palavra-chave é who. É quem. Então, who e with. Quem, com. Com quem. Você já sabe que ele tá perguntando com quem que você tá viajando. Tá? É uma outra maneira que ele poderia perguntar. The points. How long are you staying? How long. Se ele falar how long, guarda isso. Fala na chave. How long are you staying? Por quanto tempo você vai ficar? Quanto tempo você vai ficar aí nesse lugar que você tá chegando? Então ele pode perguntar. How long are you staying? How long will you be staying? How long are you going to stay? Mas o negócio é o seguinte. Guarda a palavra-chave. How long is staying? Não importa se é going to stay, staying, will be staying. Não importa. Guarda isso. Se ele falar long stay, você já sabe que é quanto tempo ficar. Jóia? Fechou. Ó, tô dando a dica pra você se sair bem, mesmo que você não entenda 100% do que o officer vai falar. E aí você vai dizer I'm staying for I'm staying for e o tempo. Eu botei alguns exemplos aqui, ó. I'm staying for a week. Eu vou ficar uma semana. Tô ficando, né? Uma semana. I'm staying for a week. Ou I'm staying for three days. I'm staying for a month. I'm staying for three months. Aí o céu é o limite. Depois do for você vai buscar aí como é que fala o tempo da sua viagem. Três semanas. Three weeks. Duas semanas. Two weeks. Sei lá, né? Dois meses. Two months. Um mês. A month. Vai depender do tempo que você vai ficar lá. Mas what? I'm staying. Where is I'm staying for? I'm staying for. E o tempo? Tá? Where are you going to stay? Olha lá. A anterior era how long stay? Quanto tempo ficar? Aqui agora é where stay? onde where é onde stay é ficar. Então guarda isso. Where stay onde ficar? Where are you going to stay? Where will you be staying? Ok? Where are you staying? Ele vai falar alguma coisa assim. Ele vai falar where e vai usar o verbo stay. Combina a Dio com algum outro verbo. Mas guarda isso. Guarda a palavra-chave. Where é onde stay é ficar. Where blá blá stay onde você vai ficar. Tá? aqui ó I'm staying at e o nome do hotel. Se você vai ficar no hotel. Tá? I'm staying at e o nome do hotel. Você vai ficar com o amigo. I'm staying with a friend. I'm staying with a friend. E aí a dica é já pega o endereço do amigo já deixa no papelzinho separado e entrega pro office pra ele ver onde é. Ok? Ou a relative eu tô ficando eu vou ficar no parente meu. Então já pega o endereço desse parente já deixa no papelzinho separado e entrega pra ele. Então são dicas que a tia tá dando aqui pra facilitar a sua vida. Tá? Quando eu fui pra Suécia a primeira vez que a tia sofreu né antes de ter muita fluência eu ia ficar na casa de uma menina eu fui levar o grupo pra fazer intercâmbio então assim vai de eu decorar o endereço da menina eu peguei o documento que tinha o endereço dela acabou sem mais explicações aí perguntou onde eu ia ficar entreguei o documento pra ele tá tudo bem ok então vamos voltar aqui ó acabou são sete perguntas ó pergunta 1 posso ver seu passaporte sua passaporte aérea número 2 what's the purpose of your visit qual é o motivo propósito da sua visita question number 2 number 3 what do you do for a living o que que você faz pra viver qual é a sua profissão number 4 is this your first time in or is this your first time here é a sua primeira vez aqui pergunta 4 pergunta 5 are you traveling on your own tá viajando sozinho ou who with ó with esse aqui ó do I'm traveling with who are you traveling with ele pode fazer essa are you traveling on your own ou who are you traveling with com quem você tá viajando então guarda who with é com quem jóia how long are you staying é a número 6 guarda aí how long é quanto tempo stay é ficar how long are you staying quanto tempo você tá ficando sexta pergunta how long stay guarda a palavra chave escreve aí no seu cardení grita grita ó grifa o início e o final tá bom e a última é where stay where é onde stay é ficar então guarda isso qualquer avaliação que ele fale se você ouvir ele falar where you stay fechou você já entendeu o que ele quer saber combinado então veja na verdade entreguei 14 coisas aqui né são 7 perguntas e tem 7 respostas certo eu quero saber se você gostou desse conteúdo que a teacher preparou pra você eu tenho certeza que pelo menos na imigração você vai passar com o coraçãozinho mais tranquilo depois desse conteúdo que a teacher entregou nessa aula pra você é ou não é a teacher é mas e o resto bom o resto é outra história o resto você vai poder aproveitar na black insana que a teacher caprichou nessa oferta empresta atenção eu caprichei na oferta se prepare você vai ficar de queixo caído combinado? prepare-se pra live do dia 5 porque eu vou deixar você de queixo caído até te perder o juízo de verdade é a melhor perto de black da história do corpo a melhor entendeu? que é pra você falar assim nossa senhora eu vou ser muito no sério se eu ficar de fora não posso ficar gerindo ok? vai ser uma oportunidade sabe aquela coisa assim pegar o agar pegar o chorar vai ser isso aí a aula de amanhã é sobre os códigos desbloqueadores dos seus ouvidos os códigos desbloqueadores dos seus ouvidos a teacher vai entregar elas vão falar de pronúncia amanhã ó tá imperdível hein se eu fosse você não perder a aula de amanhã porque tá sensacional a teacher caprichou você vai sair da aula de amanhã com muito muita condição de melhorar a sua pronúncia e de aumentar sua capacidade de compreensão do inglês que você consome em séries filmes entrevistas enfim podcast ok? então fica comigo hein porque a aula de amanhã tá sensacional combinado? deixa a dúvida aqui embaixo deixa seu comentário o que você achou dessa live antes de sair se você não deixou seu joinha deixa seu joinha pra teacher que depois da transmissão a teacher vem aqui ó vou olhando tudo que todo mundo escreveu vou respondendo no privado aqui no particular vou dar a resposta no particular pra você que deixou comentário aqui né deixou a sua dúvida combinado? ó beijo no coração see you tomorrow bye bye